Olá, tudo bem? Como é vocês? Hoje vou soltar casas e... eu vou ter que ficar mini primeiro para conseguir saltar então eu vou colocar primeiro uma casa que é para conseguir uns dias porque eu acho que ela está mesmo já tem uma casa vamos já como é que já tem uma casa se esta porta não tem nada e lá fora não tem nada só se a casa dela é nova mas está oh tem Halloween está muito estranho meu Deus mas vou soltar outra porque ele não está a conseguir mas está uma aranha mas está vamos para a primeira casa que nós acharmos vamos para esta mas esta ainda não tem um cofre que está ali a dizer à venda porque agora há uma forma nova que já está morta este por acaso é meu a frente da casa que me apareceu logo a primeira é na clara olha que está aqui olha que está mesmo 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 aqui vou ficar na chupira o que está ali Ela esqueceu de abrir. Olha, é mesmo ao lado da minha casa. André Sofão. André. Eu sei a minha curva, né? E eu posso faltar à vontade. Vai. Onde que está isso? Onde que está isso? Onde que deve estar? Olha, olha, é sagroso. Olha, olha, é sagroso. Agora eu já fui para aqui, agora eu vou para a casa. Vou procurar uma casa. Como é que esta casa está? Se não tiver nada lá dentro. Quer saber, vou colocar aqui uma... Vou pegar aqui aquela coisa. Eu acho que vai ser como fazer. Ah, a casa não tem nada. Estou a dizer que tem aqui uma casa. Opa. Pessoal, já volto com vocês. Pessoal, já voltei. Já quis fazer uma pica. Agora já voltei. Vou ter que voltar. Alguém de novo. Já podemos pôr aqui uma casa. Para conseguirmos, às vezes, descansar. Já entrar e já abrir o cofre. Vou ter que ir direto. Vou ter que fechar o cofre. E eu vou pôr a frente, tipo, um cofre maior. Vou pôr depois aqui, ó. Não, espera. Não. Não. Deixa euwaveir. Não. Bom, agora ainda mais ninguém viu, eu tenho que colocar alguma coisa aqui ao lado, para ninguém ver, pronto, mas ninguém vê, ninguém consegue ver, pronto, 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 vamos começar a assaltar o nosso querido mercado, vamos lá pegar no gofre, vamos lá, 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 vamos Olha, o senhor André já mudou de casa, já mudou de casa, ah não, é uma menina, isso aqui é o seu lugar, a menina, acho assim, olha o senhor André. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.